Boa tarde, boa tarde galera, como é que vocês estão, tudo bem? Olha nós de volta aqui, vamos buscar o Sandeiro, está lá na oficina O mecânico já entrou em contato, diz que o carrinho está no jeito Acompanhe eu até lá, vamos ver o que foi feito no Sandeirão Beleza? Vamos lá galera, vamos lá Quem não é inscrito, se inscreva no canal, curta os vídeos Faça algum comentário, vamos lá, vamos ver essa aventura com nós Vamos ver se dá para ver o bichão ali, olha ele ali Vamos chamar o mecânico e vamos ver o que foi feito, o quanto ficou Essa é a parte final do vídeo, que faltava A oficina do homem Se diga, pode vir que esse eu garanto, o cara é fera Vamos lá Voltando aqui pessoal, está na oficina do Cid Aí está aqui as peças que foram trocadas do Sandeiro Correia dentada Qual é o nome disso aqui Cid? Tensor Tensor, tensor da correia O reservatório de água Estava com clínica, aqui o Cid achou uma clínica E as velas do carro Dá uma voltinha aqui, o Cid dá um oi para a galera aí Cid Esse cara é fera, pode trazer aqui que eu garanto Qual o nome da oficina Cid? Cid Centro Car Cid Centro Car Cid Centro Car Cid Centro Car Pode trazer o carro aqui que eu garanto E aí fera Maravilha hein A oficina é um cara top Eu se desci e caprichou no Sandeiro Vamos dar uma olhada lá Cid, o Sandeirinho Qual o endereço daqui Cid? Alameda Freca 1, 2, 5 Nova Solacar Vai, se ele está precisando da manutenção no carro Pode trazer aqui que o rapaz é de confiança Vamos dar uma olhada, ver como é que ficou o Sandeiro Olha aí galera, galera, galera Ó, reservatório novo com água Ah, o sistema do hidráulico Você fez toda a limpeza como você comentou Maravilha, isso aqui está tudo melado de óleo As velas trocadas, os cabos não precisam Os cabos não, os cabos estão bons Até porque o original NGK também Já foi trocado por colocar no marcador Aí gente, profissional é isso aí Você deixa o carro para ele passar um pente fino Fica à vontade e ele troca somente o necessário Recomendo muito a oficina do Cid aí Quem tiver problema no carro Quiser fazer um pente fino do carro Do arrumado, pode trazer no Cid aqui Beleza? Valeu Cid Obrigado aí Valeu pelo apoio Bem galera, voltando aqui com o vídeo Vou passar para vocês Quanto ficou a manutenção do Sandeiro, tá? É, o outro vídeo deu uns probleminhas Vocês estão vendo eu com a camiseta aí Estou dando continuidade outro dia Mas tranquilo, vamos lá É, peças Reservatório da tampa De água mais a tampa É, R$249,00 só a peça, tá? Carinha, hein? Óleo hidráulico R$48,00 E o jogo de vela R$155,00 São só as peças Mão de obra Troca do kit da correia dentada R$350,00 É, limpeza do reservatório de óleo Troca de óleo Mais R$150,00 Troca do reservatório de água e velas R$200,00 Enfim, total de R$1.200,00 Aqui no mecânico Aqui com o Cid É, essa manutenção Tá aqui Legal? Essa manutenção pra mim não ficou cara, galera Porque é uma coisa assim que É, vai durar um bom tempo agora pra ele fazer novamente E pela qualidade do serviço do Cid O caráter dele de fazer somente o que realmente precisa, tá? Poderia ser outro... Fosse outro mecânico aí Poderia me ter empurrado o cabo de vela Um monte de coisa Ele é um cara super sincero Então gostei bastante Beleza? Então é uma oficina que o seu HACU indico Tô muito satisfeito com o serviço dele E é isso aí, galera Agora... Tô finalizando o vídeo por aqui Você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu joinha Compartilhe com os amigos Pra ter esse conhecimento aí Do Sandero, né? Pra quem tem aquele amigo Seu que tem o Sandero Precisa fazer uma manutenção Ter um pouco de conhecimento Eu acho que essas dicas que eu dei aí Esses vídeos que eu mostrei pra vocês Da manutenção do Sandero Vai ajudar bastante Beleza? Galerinha É só isso aí É um vídeo bem curto Só pra mostrar mesmo Esse finalzinho da manutenção dele aí Agora é fazer o seguro E pôr o Sandero na estrada Tranquilo? Galera Muito obrigado a todos Quem gostou Curta aí Comente Faça um comentário E... É isso aí Vambora Até mais, galera Tchau, tchau Tchau, tchau